Doitinho pra brincar E se você der no alívio O esquema vai rolar Aí o bicho pegue Só vai dar ele em você O dedo na balada O dedo tem que perder Aí o bicho pegue Só vai dar ele em você A bola não vou subir A bola não vai Onde na balada vai rolar Querer querer Onde na balada vai rolar Querer querer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mas, filhinho, hoje eu vou sair pra pensar no meu Hoje eu vou pegar você, eu já tô doidinho, doidinho pra ficar E se você der fora, tudo isso que vai rolar Aí o bicho deve só vai dar em você, se o nec não vai dar pra te perder Aí o bicho deve só vai dar em você A здесь no bicho deve só vai dar em você E aí o bicho deve só vai dar em você 토 tinha pra lá pra voar,acional é o bicho. Obrigado.